Música O terceiro festival de música da Zona da Mata aconteceu no Pesca e Pag, Pesca Rolim, neste domingo, onde teve a presença de cantores de Rolim de Moura e da região. O evento foi organizado pelo radialista e pioneiro do município de Rolim de Moura, Carlos César. Para facilitar a vida dos participantes, a gente está fazendo um festival que começa e termina no mesmo dia. E aí a gente pode ter a participação do pessoal de Cacoal, de Paricis, de Alta Leg, de Rolim, de Alvorada que nós temos. A expectativa boa, o público aparecendo, o apoio também do Estúdio Max, o apoio do comércio de Rolim de Moura. Eu quero agradecer a todos vocês e dizer que a cultura do nosso município precisa ser divulgada, precisa ser trabalhada. Os nossos cantores têm que ser prestigiados e por isso que nós estamos fazendo o festival Zona da Mata. Na sequência, depois dele... Carlos César fala da premiação, que será em dinheiro, do primeiro ao quarto colocado. R$ 1.500,00 no primeiro lugar, R$ 800,00 no segundo lugar, R$ 400,00 no terceiro lugar e R$ 300,00 no quarto colocado. Então, cantou, ganhou, recebeu, vai em paz, que Deus te leve. No evento desse, além de classificar pessoas, ver o grau que ela tem, ela canta, mas não consegue expor, ela vai saber através de um festival de música se ela tem o dom ou não. Então, desperta muito isso aí. Isso é o importante, é de extrema importância que as pessoas participem e que tenha esse tipo de evento, que a pessoa venha conhecer o dom que ela mesmo tem. E nisso aí, com a publicação, com a divulgação que tem centenas de pessoas aqui, a pessoa passa a conhecer uma pessoa que canta muito bem. Então, é muito importante. Parabéns ao Carlos César, toda a equipe que está organizando isso aí. Precisamos de eventos como esse mesmo para divulgar essas pessoas que estão com esses talentos escondidos aí. Legenda Adriana Zanotto